LUSOPRESSE.TV O Consulado Geral de Portugal, em Paris, recebeu no espaço Nuno Júdice a exposição O Céu é o Limite, do artista Gustavo Fernandes. É um pintor conceituado, Gustavo Fernandes, um pintor de grande talento, com 25 anos de carreira e que expôs já em mais de 20 países em todo o mundo. É por isso um grande gosto poder acolhê-lo aqui em Paris, no Consulado Geral de Portugal, em Paris. Eu comecei a pintar no Canadá, por volta dos 15 anos de idade, embora já fizesse umas coisas antes, mas era muito criança. Estive lá 13 anos, cheguei a fazer algumas exposições lá e depois decidi voltar para Portugal, sobretudo para apoio aos meus pais, porque a maior parte da família estava lá e eles estavam cá sozinhos. E aí eu decidi voltar para Portugal e cá dei início uma carreira mais séria, mais aprofundada da arte, da minha arte. Eu, ao longo dos anos, trabalhei sobretudo na área do surrealismo. Depois comecei a enverdar mais pelo realismo, no hiperrealismo e, neste momento, no fotorrealismo. Isso é algo que me dá muito gosto, é perceber que este papel que o Consulado tem tido é reconhecido e é reconhecido também pelos artistas que procuram o Consulado para também poderem expor as suas obras. Isto não é um espaço de galeria, não é uma galeria, de facto, não é um espaço típico de exposição, mas é um espaço que tem condições para ser um espaço de exposição e onde atraímos aqui todos os dias, como bem sabem, centenas de pessoas. Nós temos, no mínimo, 600 pessoas aqui todos os dias e esta é uma forma privilegiada de levar a cultura, as artes portuguesas, a pintura portuguesa, neste caso, para junto dessas pessoas. Bom, a expectativa, para mim, aqui é relativamente simples. Eu só espero é que muita gente veja a minha arte primeiro, sobretudo de todas as camadas sociais, acho que é muito importante. Todos devemos ter acesso à arte, todos. E claro que se aparecer alguma oportunidade interessante para expor numa galeria boa, num museu, qualquer coisa desse género, nesta zona do planeta, para mim era excelente, porque é isso que eu procuro também, não é? A visibilidade e entrar noutros mercados, noutros países e a França sendo quase que a capital das artes, não é? Para mim é uma honra. Estou em simultâneo em Londres, estou na galeria Place One, que é uma, talvez, das melhores galerias do mundo em fotorrealismo. Inaugurei, acho que há três ou quatro dias, uma coletiva lá, onde aparecem três peças minhas, grandes, juntamente com os melhores fotorrealismos que eu conheço. Portanto, vamos ver também o que é que aquele mercado tem para me oferecer, não é? O que é que aquele mercado tem para me oferecer, não é?